Não entendo por que não me falas Me viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo desse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um papo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço por Deus Liga que mal te fiz eu Te peço por Deus Liga que mal te fiz eu Por que sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um papo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço por Deus Liga que mal te fiz eu Te peço por Deus Liga que mal te fiz eu Te peço por Deus Liga que mal te fiz eu